E hoje é o dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Em Arassatuba, fiéis e religiosos participaram da travessia do Rio Tietê com a imagem. Momento de fé e, claro, muita emoção. Venha a nós o vosso reino. O nome da Dona Maria Aparecida já é uma homenagem à santa. Então, todo ano, o dia 12 de outubro é bastante especial. Quando eu nasci, que eu tinha bronquite, minha mãe foi e colocou esse nome em mim. Minha mãe fez a promessa para ela e, por isso, que todo ano eu vou na Aparecida. Eu sou frutinha. Dezenas de fiéis se reuniram hoje para celebrar o dia de Nossa Senhora Aparecida e tiveram momentos de oração. Muitas crianças também participaram. Para a igreja é muito importante, porque nós celebramos também o dia das crianças. Nós não podemos esquecer nossas crianças. E a festa da padroeira, de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil. Ela, pela intercessão dela, nós vemos tantas graças, tantas bênçãos acontecendo. Fé que fez muita gente buscar a santa em momentos de necessidade. Eu passei a não enxergar de um olho. Meu pai fez um pedido à Nossa Senhora Aparecida e eu voltei a enxergar. Em caso de depressão pós-parto. E acho que eu consegui muita graça. Com pouco tempo de tratamento, eu, com fé em Nossa Senhora, eu saí do tratamento. Como já é tradição em Arasatuba, a imagem da santa, que é padroeira do Brasil, foi levada numa travessia no rio Tietê. A imagem chegou bem perto dos fiéis, que estavam em ranchos às margens do rio. Todos esperavam para tocar na imagem de Nossa Senhora Aparecida e agradecer. Eu só tenho que agradecer a Nossa Senhora por tudo que ela tem feito por todos nós. Um dia do que hoje? De agradecer? Sempre. Não só hoje, todos os dias são. Só de agradecer. Obrigado. 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 Obrigado.